Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Se Deus quiser, Ele adquire. Gente de Deus, é engraçado, né, gente? O YouTube aceita certos tipos de coisa que eu fico assim passada, gente. Fico passada assim na maionese, sabe? Tava vendo ontem o canal da Maria, né? Da Maria Oficial. E simplesmente, gente, eu fiquei assim passada com aquilo que eu vi. Cada vez que eu entro no canal da Maria, é um espetáculo de terror à parte, né, gente? Não, gente, de terror não tô falando em relação à aparência nem nada. Eu tô querendo dizer que eu fico assustada com o que eu vejo ali. Por que se a pessoa quer mostrar o seio, quer mostrar a peixe-ereca, mostra. Mas no YouTube, gente, não é um lugar mais apropriado. E tem um vídeo dela, gente, dois vídeos que eu prestei atenção. Ela com a brusa, vestida com a brusa do marido, né? Segundo ela. A mulher mostrando os peitos, gente, ela abria a brusa, ela fazia poses pra mostrar o seio. Meu Deus, gente, até que ponto? Antes, foi um dos piores vídeos que eu já vi dela. Tirando aquele que ela bota a roupa lá em cima e a peixe-ereca parte lá no meio, gente. Tirando esse daí, esses dois da Maria que eu vi ontem, foi demais. Ah, gente, também tem um do celular também. Que aquilo ali foi horroroso, horrível. A mulher do Face derrubou o celular, deixou o celular debaixo dela. E ela mostrou a peixe-ereca dela toda, gente, tá? Mostrou a peixe-ereca toda. Se você printar lá, dá pra você ver a peixe-ereca dela. E bora lá, né? E a mulher, gente, ela abriu a brusa, gente. Ela mostrou no seio. O seio... Ai, meu Deus do céu, gente. E eu fico pensando, meu Deus. E dizem que é o filho dela que edita aquilo ali. Ai, ela faz, acontece... Ai, gente, ontem, se eu não me engano, foi ontem que ela postou um vídeo, que ela até desativou os comentários. Ela mostrando os esmaltes dela, gente. Ai, que ela tava mostrando os esmaltes, ela abria as pernas, a mostrava a calcinha. Faltou a mostrar a beira do negócio, gente. Ela fazia cena, sabe? Ela cruzava a perna, abria a perna, cruzava a perna. Que dava pra você ver tudo, gente. Uma pessoa daquela, gente. Pra que fazer aquilo? Se quer fazer isso, faz fora do YouTube, gente. Não é errado você querer se sentir sexy, você querer se sentir bonita. Isso não, isso faz o bem pro ego de qualquer mulher. E a Maria, gente, ela tá fazendo aquilo ali, não é pra ela se sentir bem, pra ela ganhar elogios. Aquilo, a gente tá vendo que ela tá fazendo aquilo porque ela gosta, sabe? Ela gosta de se exibir, ela gosta de... E também por causa do dinheiro, né? Mas só uma coisa, Maria, eu te digo uma coisa. O teu canal tá crescendo, tá? Mas tenha cuidado, tenha cuidado, tá bom? Com o que você posta ali. Porque, gente, tá muito explícito. Explícito, né? Que chama. Tá demais. A mulher daqui uns dias, gente, ela vai tirar a calcinha, vai tirar tudo e vai mostrar tudo. Porque aquilo ali tá demais. Tá demais. A mulher mostra o seio, a mulher mostra a bunda. E ela, gente, ela já é uma senhorinha, sabe? Já é uma pessoa de idade, gente. Ela não é mais nenhuma menina. Sabe? Ela não é nem mais uma mulher de meia-idade. Ela já tá... Ela já ultrapassou os 50 anos dela que eu acho que ela tem bem mais do que isso. Ah, tem alguma coisa contra a Maria, como falaram no outro vídeo que eu fiz dela. Gente, eu não tenho nada contra a Maria. Apenas acho desnecessário ela fazer aquilo ali aqui no YouTube, né? Mas a vida é dela. Mas o nosso canal é um canal de resenha. Estamos aqui pra falar, sim. Né? Estamos aqui... Estou aqui pra dar a minha opinião. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, dá a licença que a gordinha precisa passar. Né? Pois é isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha, se inscreva no nosso canal que eu vou agradecer, assim, imensamente do fundo do meu coração. tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.